De volta com o Vatana Correio, vamos agora conferir como estava a movimentação no terminal rodoviário de João Pessoa com Lael Arruda. Mais de 15 mil passageiros devem embarcar por aqui até essa segunda-feira, de acordo com a administração do terminal rodoviário de João Pessoa. Esse número representa um aumento de 22% em relação aos fins de semana considerados normais. Entre os principais destinos estão Patos, Souza, Cajazeiras, Guarabira, Areia e Baía da Traição. Este é o primeiro pleito eleitoral com a vigência de uma nova lei estadual que garante gratuidade no transporte intermunicipal para os eleitores. Para garantir esse direito, o eleitor precisa comprovar o domicílio eleitoral por meio do e-título ou do próprio título de eleitor. A lei também determina que as concessionárias e as permissionárias de transportes intermunicipais não poderão modificar ou diminuir o trajeto e a quantidade de veículos durante este dia 6 de outubro. Lael Arruda, o vota na Correio. E olha só, quem depende do transporte público para justamente poder votar gratuitamente? Lucas Maceiras esteve logo cedo no Parque da Lagoa e mostra agora como é que estava a movimentação por lá. Chegou o grande dia, a votação já começou e lembrando que aqui na Grande João Pessoa tem gratuidade no transporte público. A Prefeitura da capital assinou um decreto que segue justamente uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que garante essa gratuidade no dia da eleição. Esse transporte totalmente de graça vale até as 8 horas da noite, começou às 6 horas da manhã e vai até as 8 da noite porque fica 3 horas após o fechamento das urnas. Justamente para garantir que todo eleitor, todo cidadão possa ir voltar e voltar para a sua casa em segurança sem pagar nada, garantindo aí o exercício da democracia. Um ponto muito importante nessa história é que quem costuma acessar o transporte público com aquele cartãozinho, aquele passe legal, basta portando ele, encostar no leitor que a gratuidade já vai ser automática. Vai aparecer lá a tarifa de R$ 0,00 e R$ 0,00. Quem costuma acessar o transporte público optando pelo pagamento em dinheiro, aí sim precisa mostrar ao motorista, ao cobrador, o título de eleitor justamente comprovando que você está utilizando dessa gratuidade para fazer a sua votação, para exercer a sua democracia. Então, uma notícia importante, todo mundo que está saindo de casa, quem ainda não saiu para votar aqui no ponto de ônibus da Parada da Lagoa. Já tem algumas pessoas que já estão começando a ir até os seus colégios eleitorais, mas um ponto muito importante que a gente precisa registrar, caso você ainda não saiba, é que hoje ninguém paga a passagem aqui na Grande João Pessoa. Tá aí, é isso, né? Deixa eu trazer. É o transporte gratuito para quem for aí pegar o ônibus, pode ir, voltar e voltar. Eu dizia no rádio agora há pouco que o seguinte, a multa, ela é menor do que a passagem de ônibus. Então, é meio que uma falta de estímulo, menos de R$4, mas pelo menos desta vez aqui na capital a passagem é de graça. É de graça. Eu ia trazer aqui, vou trazer para vocês um dado curioso, né? Da eleitora com mais idade na Paraíba. Tem 114 anos, minha gente, e é da eleitora da cidade, sabe que cidade? Piancó. E o eleitor mais velho, mais experiente, tem 117 anos e é da cidade de Pilõezinhos. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é o mesário, Hermes. O mesário com mais idade, 80 anos, já pensou? Está trabalhando nesse momento na zona eleitoral aqui de João Pessoa. É o mesário mais velho atuando nessas eleições de 2024. Pois é, esse eleitor com 117 anos, ele tem a idade que poderia ser o pai do mesário de 80. Pois é. Entendeu? Já pensou. E a gente viu aí nas imagens, desde o comecinho, que a gente está acompanhando as filas, né? Desde antes da abertura das urnas, a movimentação das pessoas com mais idade, né? Porque a gente sabe que a partir dos 70 anos não existe a obrigatoriedade do voto mais. Mas mesmo assim, as pessoas da terceira idade, da melhor idade, querendo, fazendo questão e mais do que isso, sabendo da sua responsabilidade também nesse processo. Pois é. Esses dois eleitores mais idosos da Paraíba, 114, 117 anos, a gente teria que saber se eles vão realmente lá votar, né? Se vão comparecer às urnas. Claro que deve ter uma dificuldadezinha de mobilidade, mas de repente algum familiar leva e esse pessoal da geração mais atrás, né? Gosta de cumprir esse compromisso com a democracia. Gosta de votar. É de outra geração. É porque sabe da responsabilidade que é, né? Isso é muito bacana. É, exatamente. Eu acho isso muito interessante. É bom, se tiver alguém aí de Piancó que possa confirmar pra gente. Sabe que hoje tem uma história que é o seguinte, daqui a pouco vocês vão ver, chegando aí nas cidades da Paraíba Iteira, o trio da comemoração. Trio? O trio elétrico. O trio elétrico da comemoração. Qual é o problema? Em algumas cidades a disputa está bem acirrada, então as dois lados contrataram o trio. Meu Deus do céu. É, aí a pergunta é qual trio vai tocar. Agora, o dono do trio, diz as coligações aí, tem que ser pago. Tocando ou não tocando, né? É. Porque tem a festa do choro e tem a festa da alegria, né? Não tem festa de choro, né? Tem. Perdeu, vai pra casa chorar em casa. O dono do trio, o dono do trio que foi contratado, ele tá feliz da vida, que ele foi contratado, recebeu o dinheiro e foi pra casa sem tocar. Pra ele é festa. Agora, hoje... Sabidos são dos dois candidatos se contratarem o mesmo trio e quem ganha a paga. Isso é verdade. Agora, já tem prefeito eleito na Paraíba, né? Já? Já tem prefeito eleito na Paraíba. Com certeza. Começou a votação, já tem alguns prefeitos que já estão eleitos. Porque tem cidades na Paraíba que só tem um candidato. Ah, tá. Não, aí tudo bem. Só tendo um candidato, esses prefeitos já estão eleitos porque basta um voto para que eles sejam eleitos. Não é possível que ele mesmo não foi falar votar. São 12 cidades na Paraíba que tem apenas uma candidatura, candidatura única. Como o Eclito destacou, basta um voto, o dele mesmo, para ser eleito. Não é possível que ele não vá comparecer à urna para votar nele mesmo. E tem um caso emblemático, que é lá em São José de Espinhares, me parece, o Domiciano, que na eleição passada só tinha ele e outro prefeito de outra cidade do interior que eram candidatos únicos. Nesta eleição são 12 candidatos e o Domiciano indicou, que ele não podia mais ser candidato à reeleição, indicou um outro Domiciano, o Emanuel Domiciano, que deve confirmar sua eleição. Já confirmou, acho, inclusive, né? É, campanha sem graça, né? É, campanha sem graça. Olha, o prefeito de Lucena, Léo Bandeira, candidato à reeleição, foi levado para a delegacia no início da noite deste sábado, após denúncia de que ele estaria fazendo uma carreata. As atividades de campanha na cidade haviam sido proibidas pela justiça eleitoral por causa dos ânimos acirrados lá em Lucena. Léo Bandeira negou as acusações e explicou que estava no local conversando com os eleitores, o que gerou uma impressão de atividade de campanha. Nesse momento, policiais militares chegaram e conduziram ele até a delegacia. Após prestar depoimento, Léo Bandeira foi liberado. É isso, de sexta pra cá, esse foi o terceiro caso envolvendo candidatos diretos das eleições com a situação da polícia militar tendo que tirá-lo de circulação. Teve troca de tapa, Ernst, e teve um bandeiraço. Eu recebi uma imagem de um bandeiraço. Esse bandeiraço. Eu achei tão interessante. Mas com o candidato? É. O bandeiraço foi entre a militância. Mas não era uma bandeiraço de bandeira, bandano. Era bandeiraço de um metendo bandeira no outro. E aí, deu isso, né? A haste das bandeiras, né? Olha só, então, teve o Tiquinho Pereira lá de Araruna, que foi detido, inclusive, em flagrante pela polícia militar, com uma arma sem registro, com uma certa quantidade de dinheiro. Foi levado para a delegacia também. Ele é candidato a vice-prefeito lá pelo MDB. Teve também o envolvimento do candidato a vice-prefeito, do vice-prefeito lá de Pombal. Se envolveu numa briga. Ele conta que estava sendo perseguido, quando ia no seu carro com os dois filhos, estava sendo perseguido por motoqueiros. Um dos motoqueiros teria batido na traseira do carro. Um dos filhos dele desceu para tomar satisfação. Aí começou aquela confusão generalizada e ele teria se envolvido nessa briga para defender os filhos e partiu para o braço com o eleitor. E agora, esse caso do Léo Bandeira, lá em Lucena. Sete municípios têm tropas federais. São eles Pombal, São Bento, Paulista, que ficam no sertão, Itabaiana, Cabedelo Baí e Fagundes, que é a comarca de queimadas. De acordo com o comando do Exército no Estado, estão trabalhando cerca de 730 militares. Já policiais militares estão atuando nas eleições cerca de 4.500. Deixa eu fazer só uma correçãozinha aqui rápido. Na verdade, Queimadas é a comarca de Fagundes. O juiz de Queimadas foi quem solicitou tropas federais para Fagundes. Inclusive, ontem circulava já nas redes sociais a chegada destas tropas lá em São Bento, né? Para manter a ordem, a segurança do dia de hoje. Eles fazem primeiro um reconhecimento da área, né? Porque são policiais, são soldados de exércitos de fora, de outros estados. Eles fazem um reconhecimento da área antes de colocar as tropas nas ruas. Para manter a ordem. Olha só, a gente vai voltar com o nosso giro ao vivo com os repórteres. Dessa vez, vamos conversar ao vivo com Lael Arruda, que está acompanhando também esse início de votação aqui na capital paraibana. Lael, é contigo. Oi, linda. Bom dia mais uma vez a você e a todos que nos acompanham. A gente segue aqui no bairro dos estados, em João Pessoa, escola estadual, professor Matheus Augusto de Oliveira, o Sesc Centenário. Aqui, votou agora há pouco o candidato Marcelo Queiroga, do PL. E daqui a pouquinho, existe a expectativa de entre nove e meia e dez horas, o candidato Luciano Cartacho, do PT, também chegar para votar. A movimentação por aqui é tranquila até o momento. São poucas filas que a gente tem observado. Ali do outro lado, olha, a sessão 111, onde votou o candidato Marcelo Queiroga, apenas um eleitor na fila. Então, se você está em casa, vota aqui no Sesc Centenário, no bairro dos estados. É um bom momento para vir. Desse lado de cá, a gente observa um pouco de filas, mas são duas sessões. Tudo ocorrendo com uma agilidade que o Tribunal Regional Eleitoral já esperava, porque são apenas dois votos dessas eleições, prefeito e vereador. Aqui, por exemplo, mais uma sessão, a 107, apenas três eleitores. A gente tem observado, também vale muito o registro, muitos eleitores acima de 70 anos vindo votar. Nessa idade, o voto não é mais obrigatório, é facultativo, mas esse pessoal está comparecendo sim. É, Clinton, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Lael. Agora vamos ao vivo, via internet, para a cidade de São Bento, conversar com o nosso correspondente, o Gilvan Santos. Oi, Gilvan, bom dia. Bom dia, amigos. Sucesso em toda a cobertura. Nesse momento, eu estou aqui em frente a um dos locais de votação, a escola Fausto Meira. Essa escola, ela é mais antiga do que a cidade de São Bento. Essa escola tem aqui um local de votação, o Fausto Meira, que fica no centro. Mostra até aqui, as imagens, fica próximo à Igreja Matriz, fica aqui no centro da cidade de São Bento, que tem, compreende aqui, 10, voltam 10, 10 sessões nela. E agora há pouco eu conversei com o Major Juli Hermes, ele é de João Pessoa, trouxe umas informações para a gente aqui, porque desde quarta-feira, que eles estão aqui na cidade de São Bento, dando cobertura, dando a segurança para que esse pleito aconteça da melhor forma. E sobre as tropas federais, que chegaram também aqui no município de São Bento, há dois dias, com a composição de um capitão, três tenentes, um subtenente, dezenove sargentos, dezesseis cabos e sessenta soldados. Eles já estão dando a segurança para esse pleito. Eu ouvi vocês falarem aí dos trios nas cidades, aqui em São Bento não é diferente. Dois trios elétricos já estão nos seus locais lá, esperando a sua coligação ganhar para fazer a festa. Tranquilidade no pleito aqui, como vocês estão vendo. Tranquilidade aqui nesse pleito até o momento. Inclusive, vamos ver se consigo mostrar o que nós estamos tendo aqui, nesse local, isso está pegando as tropas federais. Obrigado, Giovanna, pelas informações. Está aí lá em São Bento que já tem dois trios, um do lado e o outro. Não usaram a estratégia de Hermes. Não, até porque às vezes eles contam até a cor do trio para a contratação. O azul, o amarelo, enfim, eles vão fazendo ali, tem todo um planejamento. Sabe quem votou logo cedo, assim que abriram as urnas? Quem? A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já votou lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, capital de Minas Gerais. E aí tem um detalhe, já já a gente vota também, né? É, isso. O plantão daqui segue, mas entre um intervalo e outro a gente vai lá e também exerce o nosso direito de cidadão, não é isso? Com certeza, com certeza. Olha só, a nossa transmissão das eleições de 2024 segue agora na Rádio 98 FM e a gente volta ao vivo na TV, Correio, às 10 horas da manhã. Então, fica aí ligadinho, controle remoto na mão, 10 horas da manhã, a transmissão do Voto na Correio, nosso segundo tempo. É isso aí, é isso aí. Valeu pela participação. Até mais.